Bom, então, mais um episódio aqui do canal e, como sempre, tratando de algum personagem ou de algum fenômeno que, em algum momento da sua existência, da sua história, está ligada aqui à Cidade de Paris. Então, o personagem de hoje, mais do que isso, ele é a Cidade de Paris, ele é a representação visual da Cidade de Paris, que é a Torre Eiffel, ou, como é conhecida no Brasil, Torre Eiffel. Bom, e a torre, ela dispensa maiores comentários, é o monumento pago mais visitado do mundo, gigante de metal, 320 metros de altura, na beira do Sena, mas o que interessa realmente para os objetivos desse episódio é o valor cultural da torre e a sua penetração, a sua participação dentro do imaginário da cultura popular. Bom, a torre foi projetada pelo arquiteto e engenheiro Gustave Eiffel, francês, que teve a honra e o privilégio de emprestar seu nome para sempre, essa obra, e é um caso típico, onde a obra se torna maior até que o criador. Ele já era um arquiteto, um engenheiro conhecido, famoso justamente por esse tipo de construção, de estruturas gigantescas de metal armado, então ele já tinha feito ali a Ponte Dom Luís, no Porto, que é o cartão postal dos mais conhecidos ali daquela região de Portugal. Ele participou também da construção da Estátua da Liberdade, junto com o Bartolzzi, enquanto o Bartolzzi se ocupou realmente dos detalhes artísticos, da escultura, ele tomou conta do arcabouço de metal, que dá sustentação à estátua. Bom, a torre foi construída para um evento específico, que foi a Exposição Universal de 1889, aqui em Paris. Então, a torre tinha descaradamente um objetivo ostentatório, de que era realmente mostrar o quanto a França, naquele momento, imersa ali no pensamento positivista de progresso a todo custo, era uma potência industrial e econômica. Bom, o começo da existência da torre não foi muito promissor. Ela foi feita para durar um tempo determinado. Então, após o término da exposição, o plano era que a torre fosse desmontada e o metal utilizado para outros fins. Além desse aspecto efêmero da torre, ela foi também o alvo de um linchamento público, que foi liderado por escritores e pintores e intelectuais da época, que a acusavam realmente de ser uma monstruosidade de metal, sem nenhuma poesia, um produto bárbaro da industrialização, da brutalização do homem. Bom, então a torre começou com um prognóstico bem ruim à sua existência e pouca gente naquele momento poderia prever o futuro glorioso que ela ia ter aí pela frente. Bom, é uma coisa interessante também dizer que, para a maioria dos monumentos, hoje importantes aqui, indissociáveis de Paris, sempre houve um tipo de reação coletiva contrária inicialmente. Então, o que aconteceu para a torre? Também aconteceu para outros monumentos, para a Ópera Garnier, por exemplo, para a Biblioteca François Mitterrand, para o Centro Pompidou, e principalmente para a pirâmide de vidro, do luto. Então, no começo, essas inovações são atacadas ferozmente pela mídia, pela opinião pública, e depois as pessoas começam a se acostumar com elas. Bem, então, após o término da exposição de 1889, a torre que seria inicialmente em seu projeto desmontada, acabou durando mais um tempo, porque havia aquela perspectiva de se realizar em outras feiras aqui em Paris. Então, por que não deixar a torre ali e servir realmente de enfeite, de símbolo de ostentação por mais algum tempo? Ela passou a ter outros usos também. Ela serviu como antena de rádio, que era uma coisa em franca ascensão naquele momento. Ela serviu como transmissor. Na Primeira Guerra Mundial, inclusive, ajudou bastante a França, em transmissões militares para as tropas que estavam distantes de Paris. Servia como marco para a navegação aérea, para experimentos meteorológicos, por exemplo. Bom, e mais do que se acostumar com ela, as pessoas foram ficando apegadas à torre. Então, de um início maldito, ela começou a ser um objeto querido para gradualmente ir crescendo até alcançar o estatuto de monumento nacional. Bem, a torre, ela, de certa forma, se transformou também no patrimônio cultural da humanidade como um todo. Ela é um patrimônio mundial. Não sei se oficialmente a ONU reconhece isso, a Unesco, mas pouco importa. Simbolicamente, ela é, faz parte do patrimônio mundial. E, de maneira interessante, ela começou a gerar, ao longo dos anos, uma série de cópias planeta afora. Então, existe uma cópia célebre na China, o que não é um motivo de espanto. A China é o país da cópia. Mas existe também na Índia, uma enorme, numa cidade, eu não me recordo o nome, que, inclusive, já foi uma possessão francesa. Existe em Tóquio a torre, a antena de TV de Tóquio, que não é exatamente uma cópia, mas é bem inspirada aqui no formato da torre original. Existe uma cópia quase em tamanho natural em Las Vegas, que não é uma surpresa. Las Vegas é a capital do kit. Bom, existe até no Brasil, existe um shopping no Rio, na Barra da Tijuca, que tem também a sua cópia da torre. Bom, e o interesse e o objetivo desse canal principal é a cultura popular. E a torre, certamente, é um personagem que aparece numa infinidade, praticamente, de obras como livros, poesia, filmes de cinema, seriados, videogames, etc. Então, o que eu proponho aqui é um segundo episódio, uma continuação, onde vai ser organizada uma espécie de top 10 informal, que mostra, justamente, as participações mais interessantes, curiosas ou significativas da torre dentro da cultura popular. Então, basicamente, para esse episódio é isso. Muito obrigado por ter assistido até o fim e até o próximo.